Alô pessoal, Iniciantes de Moto com vocês aqui mais uma vez, com muita felicidade né, depois de tantas aberturas aí. Alô, pessoal! Alô, pessoal! Alô, pessoal! Alô, pessoal! Alô, pessoal! Alô, pessoal! Alô, pessoal, iniciantes de moto com vocês aqui mais uma vez. Alô, pessoal, iniciantes de moto com vocês aqui mais uma vez rapaz, hein? Pois é, né? Finalmente chegamos a dois anos de canal aqui do Iniciantes de Moto, né? Um canal que venho trazendo conteúdos para vocês, aí... Cara, com muita felicidade, com muita alegria mesmo, de coração, tá? Tudo que eu trago pra vocês são vivências, né? De algumas coisas que demonstro mesmo na rua, aqui na cidade de Belém. Pra quem me acompanha aí é daqui de Belém, desde já, o meu muito obrigado, tá? Pra quem tá acompanhando aí, pessoas que acompanham o canal desde agora, que podem tá se inscrevendo com esse vídeo, pessoas que já estão um mês, dois meses, um ano acompanhando. Então, eu só queria agradecer desde já, tá bom? Nesse primeiro momento de vídeo. Claro que a gente não pode esquecer de quem vem aí desse Brasilzão, né? Pessoal do Sul, do Nordeste, salvo o pessoal do Nordeste, tá em peso aqui. E, cara, muito feliz que vocês, de alguma forma, se identificaram com a minha pessoa, né? Seja com algumas palhaçadas, seja com o meu jeito, ou como eu lido com a situação ali no momento, né? Muita gente fala que, cara, já teria feito tal coisa, x coisas. Esse ramo não é pra mim, não tenho essa paciência toda que tu tem. E, de alguma forma, a pessoa acaba gostando da minha pessoa, né? Então, cara, muito obrigado mesmo, tá bom? Vamos lá. Vou dividir em dois tipos de pessoas, tá? Pode ter mais, né? Mas é o que eu encontro aqui pelo canal. O primeiro tipo, e tá com sua CNH provisória, beleza, tá? E realmente iniciando, assim como foi comigo, né? Vamos dizer, há dois anos atrás, quando eu decidi criar o canal, a partir do momento que tava começando a pilotar aqui em Belém, né? Depois que já tava com a minha CNH. E tem as pessoas que já pilotam, já tem moto, já usa sua moto pro dia a dia, né? Seja pra fazer algumas compras, pra ir no supermercado, pra ir ao trabalho, né? E quer fazer o aplicativo, quer começar nos aplicativos como uma fonte de renda extra. Mas tem aquele receio, tem aquele medo de querer começar e dar errado, né? De fazer alguma coisa errada, galera. Então, vou dividir aqui nesses dois tópicos, tá? Quem realmente tá começando, tá iniciando aí na pilotagem, né? E pessoas que já tem, né? Já sabem andar de moto, já... Enfim, vocês entenderam, tá bom? Bora pra cima. Bom, resolvi fazer esse tipo de vídeo, né? Aqui mais dentro de casa, mais tranquilo. Até pra ser uma espécie de conversa mesmo com vocês, tá? Com esses dois tipos de pessoas que chegam comigo e perguntam, iniciante, como perder o medo de dirigir, né? Como começar nos aplicativos e perder aquele frio na barriga. E partindo do início, do primeiro grupo de pessoas que estão começando a tirar CNH, porque querem fazer aplicativo, querem fazer entregas, querem levar passageiros. Posso fazer até uma comparação com a experiência que tive, porque foi basicamente isso, né? Tinha tirado minha carteira, já tava ali praticamente encerrando a provisória. Sem moto, não tinha moto, tá galera? Fui tirar moto já praticamente quando a carteira saiu da provisória. Até porque, vamos lá. Hoje em dia, os aplicativos que aceitam provisória, galera, são aplicativos de entregas, tá? Na grande maioria das vezes, pessoal. É como iFood, Bidelivre, Eu Entrego, Rappi, entre outros, tá? São aplicativos que aceitam CNH provisória. Então, é uma coisa boa, né? A pessoa tá animada pra realmente começar ali a pilotar, ganhar um dinheiro e ter a sua renda, beleza? Só que é o seguinte, pessoal. O que eu fiz quando tirei minha moto? Nem pensava em ter canal, tá? Primeiro que eu recomendo, de fato. Tu tá realmente começando, né? Aprendeu a pilotar, fez a autoescola, fez a prova do Detran, fez a prova prática do Detran. Pegou ali aquele papelzinho dizendo que você foi aprovado, só felicidade. Só que tu não tem a convivência com a moto, tu não tem a convivência da pista, né? É muito diferente você tá ali fazendo as aulas da autoescola, que geralmente, geralmente, tá? Tô falando que são todas. Você vai pra um local mais resguardado, né? Com um pouco menos movimento do que de costume, as aulas. Então, tu vai aprendendo ali a fazer a baliza, dar uma volta pela cidade. Então, é muito diferente, galera. Isso eu tô falando de carro, tá? Na moto, tu nem anda na rua. Literalmente, né? Só aquelas aulas ali, pelo menos aqui em Belém, né? Ali naquela região do Mangueirão. Ou então, algumas autoescolas têm o seu próprio parque ali, vamos dizer, um parque de moto, né? Pra você fazer as manobras, dar uma volta. Então, tu não anda nem na rua, né? Essa é a verdade que... E nem deve... Graças a Deus que não, né? Convenhamos. Mas, essa é a dúvida da pessoa que tá começando realmente e quer começar nos aplicativos, mas tem aquele medo de... Meu Deus, como é que eu posso começar dirigindo na rua, saindo pra pegar passageiro? Então, saindo pra fazer entregas? Bom, na minha experiência, assim que tirei a moto, o que eu fiz? Uns horários que eu sei que não tem muito movimento, por exemplo, 9 da manhã. Ou então, muito cedo, 6 da manhã, sabe? É um horário que... Um fluxo tá bem tranquilo. Dava umas voltas aqui em torno do meu bairro. Então, isso eu tô falando ainda sábado e domingo, tá? Tem muito menos movimento. Então, um feriado, o pessoal tá viajando, não tá mais na cidade. Aí, dava umas voltinhas aqui por perto, né? Com a Pop, que foi a minha primeira moto. E depois que eu me senti confiante o suficiente, eu falei... Pô, eu não vou cair da moto sozinho, entendeu? Então, comecei a usar moto pra ir no meu trabalho. Ia e voltava todos os dias, pessoal. Comecei a ir e voltar. E, querendo ou não, a gente se enrola um pouco no início, né? A questão de marcha. A gente fica um pouco com medo ali de passar a marcha errada. Ou então, de soltar a embreagem e a moto morrer. Cara, isso é completamente normal, galera. Não é uma coisa que você tem que pensar... Oh, meu Deus! Vai morrer a moto aqui. Por que que eu vou fazer? Isso que eu notava de Pop, tá? A Pop, tu tem que dar o start dela. Não é o botãozinho, não. É a pedaleira, né? É na marra mesmo. E já aconteceu muitas vezes isso durante vídeos que já gravei depois. Então, é normal que tu passe esses perrenguezinhos, tá? Isso tudo é culpa simplesmente da ansiedade, tá, pessoal? Às vezes tu sabe até pilotar. Tu sabe de algumas ultrapassagens. Coisas que tu tem que evitar, né? Principalmente quando tá começando. Mas, simplesmente acontecem. Então, tu não pode se desesperar. Essa é a questão. Tudo é a nossa cabeça, pessoal. A gente tem que trabalhar isso. E tu vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Então, realmente. Não fica afobado. Não fica agoniado em querer tirar a carteira. E logo querer se cadastrar em tudo que é aplicativo. Porque, ah, eu vou tirar a moto. Eu tenho que pagar a moto. Cara, tudo tem que ser feito com calma, beleza? Principalmente pra pessoas realmente iniciantes, né? Que não tem habilidade nenhuma com moto, beleza? Então, o que que eu fiz? Final de semana, pegava a moto. Dar uma voltinha. Ia no supermercado. Tranquilo. Depois que peguei mais ou menos o peso da moto. Peguei a questão de equilíbrio e tudo mais. Aí comecei a ir pro meu trabalho com a moto, né? E logo depois tive a ideia, né? De tá comprando a câmera. A minha primeira camerazinha. Pra tá registrando esse percurso. Eu falei, poxa. Aqui em Belém, quem roda aqui sabe, né? O trânsito aqui é meio maluco, galera. Então, o que que eu pensei? Pô, vou pegar uma camerazinha. Vou gravar meu percurso. Indo e voltando pro trabalho. Qualquer coisa que venha acontecer, vou ter um registro e vou estar me resguardando. Essa foi a ideia inicial. Nem pensava em ter um canal. Ao longo do tempo, e nunca acompanhei, nessa época não acompanhava nenhum canal de motovlog, tá? Então, pensando assim, poxa. Todo dia eu vou e volto fazendo esse percurso. E quando eu ia pra outros lugares também. Casa minha avó, casa namorada, enfim. Falei, cara, eu posso estar gravando esse percurso e posso estar colocando no YouTube, por exemplo. E estar desenrolando alguns temas com o pessoal. E aí sim, fiz o cadastro. Eu lembrei que tinha um cadastro no iFood desde 2020. Era um cadastro de bike, tá bom? Até hoje na minha conta do iFood tem bike e moto. Então assim, a minha ideia foi. Vou tentar adicionar a moto aqui no iFood, já que eu tenho a carteira, né? E na época de 2020, tava só a bike, desculpa. E depois consegui adicionar a categoria moto, beleza? Então, acho que na minha humilde opinião, começar fazendo entregas em qualquer aplicativo que seja, é a melhor opção pra te começar a perder o medo de fazer aplicativo na rua. Porque entregas é só você e a bag. Não tem um passageiro, não tem uma pessoa ali contigo que querendo ou não te traz um pouco mais de responsabilidade, tá cara? Então só tá tu e a bag. Se tu errar a rua, dá a volta na quadra, retorna onde é o ponto correto. Tá meio perdido no GPS, tu pode encostar numa sombra, num local que dê pra encostar, né? Dá uma olhadinha no celular mais ou menos se tá indo pro caminho certo. Então, essa questão das entregas te dá um pouco mais de liberdade de tu trabalhar essas primeiras impressões dos aplicativos, né? Porque nem todo mundo tem aquela facilidade de mexer com Waze, com Maps. Então, nas entregas tu consegue trabalhar isso melhor. Ah, Rodrigo, não consigo me cadastrar no iFood, não consigo me cadastrar na Mi Delivery. Cara, tem muito aplicativo. A Uber mesmo, né? Tem a opção Flash. Tu pode desabilitar a opção Uber Moto e deixar habilitado só entregas. Então, de início, eu sei que pode ser um pouco demorado, né? Tocar entregas, principalmente aqui em Belém, não chama muito. Tu pode tentar trabalhar isso com outros aplicativos. Ou então... É isso, não tem muito o que fazer. Então, acredito que, sim, começar por entregas te dá um pouco mais de... Tu se sente um pouco mais à vontade de estar conhecendo ali até as ruas da tua cidade mesmo, tá? Porque aqui em Belém, cara, eu não sabia de nada. Só andava de ônibus antes, né? E a gente só vai de ônibus pra locais que nos interessam. Tipo, ir pro centro, porque eu ia pro meu trabalho. E ir pra casa namorada, porque ela mora em outro bairro. Tu não vai ficar andando em bairros aleatórios, assim, andando de ônibus, né? Então, querendo ou não, tu acaba conhecendo, também fazendo essas entregas, a tua própria cidade, beleza? Agora vem o segundo grupo. São de pessoas que realmente já dirigem moto, já estão com carteira há 2, 3 anos, ou até mais, né? E antes mesmo de ter carteira, já dirigia a moto. Eu sei, tem gente aí que, desde molequinha, aí, pais já pegavam, já ensinavam a dirigir a moto. Meteu louco, né? Mas, esse segundo grupo de pessoas que, pô, já sei andar de moto, não vou ficar me enrolando, não vou ficar com medo de... Porque, galera, presta atenção. Até quem dirige moto, depois de 2, 5, 10 anos, uma hora ou outra, a gente solta a embreagem sem querer, a moto morre. Mano, tranquilamente, o que o cara faz? Segura a embreagem. Se tiver até de segunda marcha, terceira, tanto faz, galera. Dependendo do lugar, né? Segura a marcha, liga a moto no botão. Acabou, galera. A moto vai ligar, tu vai seguir, o cara vai seguir a vida dele como se aquilo nem tivesse acontecido. É super normal acontecer essas coisas. Então, o cara que já manja mesmo, já tá ali, pô, já tá todo dia rodando, vai pro trabalho, leva a esposa, leva o filho pro colégio, anda de moto. Qual é a questão dessas pessoas em relação a iniciar nos aplicativos? Já vem mesmo aquela questão da ansiedade, da vergonha, de... Meu Deus, como é que eu vou chegar na pessoa, no passageiro, e levar esse passageiro até o destino dele? Eu sei que tem muitas pessoas que têm vergonha, inclusive, quem me conhece, né? Meus amigos e familiares aí, que me conhecem, conhecem como eu sou, eu sou um pouco assim... Eu posso dizer, claro, né? Que o canal me ajudou e me ajuda muito até hoje, né? A me soltar, né? Vamos dizer assim, a me expressar melhor. Aqui tô falando com vocês aqui, tô falando com uma câmera, né? Mas eu sei que vocês vão assistir o vídeo, vão responder depois. Então, tudo isso é um trabalho que a gente faz de pouquinho em pouquinho. Ninguém nasce fazendo tudo assim, só se for aquele 1% que já nasce sabendo de tudo, né? O cara que é o gênio, o mini gênio aí. Mas é um trabalho que tu tem que colocar em prática, galera. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. Até hoje, às vezes, chego no passageiro, né? A pessoa vem, sobe na moto, a moto às vezes chega a morrer, mas não dá em nada. A gente liga a moto e segue o caminho como se não tivesse acontecido nada. Só que tem uma coisa que é um estudo, na verdade, que tô pesquisando um pouco mais sobre isso. E que faz todo o sentido, pessoal. Quando eu vou gravar na rua, quando eu vou fazer aplicativo, de fato, eu não sou o Rodrigo, vamos dizer assim. Na psicologia, a gente já tá entrando em uma outra área aqui, mas que vai fazer todo o sentido, tá bom? Ela diz que se tu criar um outro personagem, como se fosse um jogo. Se tu criasse um outro personagem que não seja você. Por exemplo, eu sou o Rodrigo, mas quando eu tô na rua, eu posso me... Eu criei esse personagem iniciante, né? O iniciante de moto. Então, na rua, eu sou o iniciante. Então, o que isso significa? Que toda aquela vergonha, tudo aquilo que eu sinto normalmente, quando eu tô pela rua por aí, que não esteja fazendo aplicativo, né? Ou então esteja no meu trabalho e tudo mais. Enfim, eu sou eu, né? Mas na rua, quando eu vou fazer os aplicativos aí, eu sou o iniciante. Então, esquece vergonha, esquece aquele friozinho na barriga, aquele medo, que querendo ou não, ainda dá. Por exemplo, esses dias eu fiz o vídeo rodando na madrugada, nas entregas do iFood. Eu nunca tinha feito isso. Nunca peguei minha moto, saí de madrugada pra tá fazendo entregas. Até porque ficava cabreiro, né? Querendo ou não, a gente... Pô, tá na madrugada, não tem ninguém. A gente não sabe quem tá na rua. Se tu pode estar no lugar errado, na hora errada, entendeu? Então, sim, me deu frio na barriga. Como se fosse aquela primeira vez, da primeira corrida que fiz com o passageiro. Isso é muito normal, galera. Porque tu fica ansioso por aquilo. Tu fica pensando, né? Eu vou fazer corrida amanhã cedinho. Vou acordar seis horas da manhã. Vou acordar cinco e meia da manhã. Me arrumar. Então, essa ansiedade, na verdade, que traz esse medo, né? Essa angústiazinha, esse frio na barriga na hora de começar. E é super normal, galera. Eu senti a mesma coisa quando fui fazer as entregas na madrugada, beleza? Nunca tinha feito. Então, é muito estranho eu ter que descer pra pegar a moto, ligar a moto também a meia-noite pra tá fazendo entrega. Então, foi uma experiência muito legal. E, inclusive, eu só tive essa oportunidade de fazer isso. Eu só tive ainda mais capacidade de fazer o vídeo na madrugada graças à parceria que eu tô fazendo com a Localiza 24 Horas, tá, pessoal? Não é à toa que fiz essa parceria com os brothers lá, mano. O cara é brabo, beleza, rapaz? De todos aqui de Belém que fizam a pesquisa, eles têm a melhor avaliação aqui do estado. E me passaram toda essa confiabilidade, né? De estar colocando na minha moto o sistema de GPS, o sistema de antifurto e me ajudando a perder um pouco mais desse medo de sair nas noites. Inclusive, se você se interessar, chega aqui, manda mensagem que eu vou te mandar o desconto top, tá? Na instalação do teu GPS e do sistema antifurto pra colocar na tua moto e ficar saindo. Sem preocupação, tá, pessoal? Vai rodar, vai ficar tranquilo. Eu já tinha o seguro na moto, né? O seguro que fiz. Porém, não tinha o sistema de GPS. E querendo ou não, o sistema de GPS, ele te dá uma resposta mais rápida. Então, Deus o livre, é, leve em sua moto e tudo mais. Rapidamente, qualquer celular que tu pegar, escrever, localiza 24H lá no Google, vai aparecer. Então, só fazer a ligação pra ele, vai te atender em qualquer instante, qualquer horário e vai prontamente com a equipe recuperar o seu veículo. Então, te passa uma confiança, né? Tu se sente um pouco mais seguro, vamos dizer assim, em estar rodando em qualquer que seja a hora, né, pessoal? Porque, querendo ou não, como eu falei, se tu não é de Belém, mas tu é de outra cidade e tu não conhece, de fato, tua cidade, pode ser, né, que você acabe entrando, como eu falei, no lugar errado e na hora errada, né? E mesmo que leve em seu veículo, tá bom? E bom estar recuperando de forma 100% eficaz aí. Beleza, rapaz? Estamos juntos. E é isso, galera. Temos que trabalhar essa questão da nossa ansiedade, desse medo, que é super normal, cara. Confia aqui, eu tô te passando aqui o que realmente eu fiz, né? O que realmente eu passo hoje em dia e hoje eu tô aqui com vocês depois desses dois anos só agradecendo, tá? Por isso que eu fiz questão de agradecer desde o início do vídeo todo mundo que dá o apoio aqui no canal, tá? Inclusive, eu vou editar esse vídeo agora pra estar postando e, cara, se tu gostou, tamo junto, deixa seu comentário e a gente se vê na próxima se Deus quiser, pessoal. Tamo junto. Fui!